No quadro DNA, hora da verdade de hoje, você vai conhecer a história do Alex, ele tem 30 anos de idade. Aos 3 meses, ele foi registrado pelo então namorado da mãe. Agora, o antigo casal decidiu tirar o nome do pai do registro. E pra isso, é preciso um exame de DNA, né? E nós vamos entender esse caso com a Camila Rodrigues. Hoje, a nossa história aqui no DNA é um pouco diferente, porque a gente já sabe o resultado. A gente vai contar a história da Maria, que ela teve um filho, o Alex, e na época, quando ele tinha 3 meses de idade, quem registrou a criança foi o seu namorado, da época, que quis ajudá-lo. Então, você já sabe que ele não é o pai do Alex. Mas agora, houve essa vontade, inclusive das duas partes, de tirar o nome dele, né? Da certidão do Alex. Por quê? Mais por uma questão burocrática mesmo? Não, é isso. É mais essa questão aí. Porque eu já estou separada dele já 11 anos, ele já tem outra esposa, eu já tenho outro esposo. E aí, não faz nenhum sentido deixar o nome dele no documento do meu menino. Aí, os dois resolveram fazer o exame de DNA pra poder tirar, né? Isso aí. Mas a gente já sabe do resultado, que não é filho dele. Foi em questão de querer me ajudar mesmo. Na época, inclusive, o pai biológico do Alex não te ajudou, né? Te deixou sozinha com uma criança recém-nascida. Sim. Ele não me ajudou, nunca procurou, nunca quis saber dele. E aí, foi ele que me ajudou no momento. Aí, agora não faz sentido mais a gente resolver fazer isso, tirar o nome dele do documento do meu menino. Naquela época, foi importante pra você ter essa ajuda, ter esse apoio, né? De, na época, ser mãe solo ali e ter uma ajuda também? Até por questões documentais também, ter o nome do pai, mesmo que não fosse biológico? Sim, naquele momento foi importante pra mim, né? Porque ele registrou, né? Eu tenho outros filhos com ele, ele foi registrar os meninos. Registrou ele também junto, aí tinha que levar o documento pra escola. E aí, naquele momento, pra mim, foi importante. Sim, agora ele já tá de maior, né? E agora não precisa, assim, não é que não precisa nada, né? Mas agora, nesse momento, assim, a gente resolveu fazer isso, tirar mesmo. E aí, colocar, vai deixar só o nome da senhora mesmo? Ele não tem interesse, inclusive, de saber quem é o pai biológico, nem de colocar também... Ele também nunca manifestou interesse em colocar o nome dele na certidão da lei? Não, e ele nunca se... nunca quis ver ele. Na época que eu falei pra ele que eu tava grávida, que eu tinha um menino. Aí, ele nunca quis saber dele, nunca procurou ele. Até hoje? Até hoje, nunca procurou. Então, não tem interesse, não. Porque no momento que ele precisou, ele não tava ali pra acolher ele, né? Pra ajudar ele. E agora, ele já é de maior trabalho, é independente. Não precisa amar, não. Dele, não. É mais uma questão mais burocrática, mas de documentação. É, mais esse negócio da documentação dele. Pra resolver esse negócio, porque aí não tem mais sentido. nenhum dos dois ficar com ele como um pai, nem ele já sabe, né? Isso aí é só pra isso aí mesmo. Oi, aqui comigo está a Maria Dinaí. Tudo bem, Maria Dinaí? Tá nervosa? Tô. A Maria Dinaí é mãe do Alex, né? Sim. Mãe do Alex. Tá o Cário Ceciliano, do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cário? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Bom, primeiro, Maria, me explica o seguinte. Esse ex-companheiro seu, ele te apoiou muito naquele momento... Naquele momento. Em que você precisava, não só de um nome de pai pras crianças, mas de outras formas também. É, naquele momento ele me apoiou, né? Aí, tipo, agora... E tem outras coisas também aí. Aí, agora, nesse momento, é importante nós tirar o nome do Alex. Só, porque ele não tem, tipo assim, vínculo de pai... Não tem contato hoje? Não, mas não é aquele vínculo de pai, pai e filho, nenhum dos dois, entendeu? E, na verdade, esse filho meu, ele só tirou a documentação, o registro dele. E quem criou meu filho foi minha mãe. Entendeu? Ele já veio morar comigo, já grande. Então, não, não, o seu ex-companheiro não foi um pai adotivo pra ele, não, né? Não. Só colocou o nome ali no registro. Foi. Foi que ele vinha, quando eu morava com esse ex-companheiro meu, ele vinha... Meu filho vinha lá pra casa de vez em quando só, ele ficava, mas era com minha mãe. Mãe que cuidava dele. Agora, o interesse em tirar o nome do seu ex-companheiro é mais seu ou mais dele? É, dos dois. Dos dois? Dos dois. É, pra não ter... Não ter vínculo, não ter problema, tipo assim, porque toda coisa, às vezes, que acontece... Aí, como ele não é o pai biológico, aí tá registrado, aí acaba sendo o pai dele, aí acaba que, às vezes, ele até assume alguma coisa, porque tá como um pai, entendeu? Aí, a gente quer tirar. É porque, normalmente, a gente faz aqui para comprovar a paternidade. Esse caso é diferente, né, Caio? A gente quer provar que não é pai pra tirar o nome da certidão. Como é que foi feito esse exame? Então, é um exame simples, né? É simples, me refiro ao quadro, né? É um quadro que a gente costuma chamar de trio. A gente tem a participação da mãe, do filho investigante e do suposto pai direto. E, normalmente, as pessoas vêm muito convictas de que uma pessoa é o pai do seu filho, né? Ela tá bem convicta de que não é o pai do filho do seu filho. Quer dizer, ela não tem dúvida disso, ela sabe de tudo, né? Então, na verdade, foi feito ali, primeiro comprovando que o Alex é mesmo filho da Maria, e depois comprovando que ele não é filho do homem que o registrou. Então, a gente não parte do pressuposto de que há um resultado. A gente foi para comprovar se há ou não há. Nós não fomos com a suspeita de que ele não era o pai. Nós vamos sem suspeitos, entendeu? Nós vamos de maneira imparcial. Então, o exame vai mostrar em relação à paternidade dele, né? É, se ele é ou não o pai do Alex. Disso aí, você não tem, não existe nenhum tipo de questionamento ou dúvida, né? Vocês, todo mundo sabe da história, verdadeiro, né? Não sabe, porque quando eu fui morar com ele, o meu filho já tinha três meses, e eu não conhecia ele antes disso. Entendeu? Então, não tem dúvida. Eu já sei, não é? Não tenho nenhuma dúvida, não vem... Agora, se vocês têm interesse, caso, né, como você tem tanta certeza, de que esse homem, esse ex-culpeiro, não é o pai do Alex, e ir atrás e comprovar para colocar o nome do pai biológico na certidão do Alex, ou vocês não têm interesse nisso? Não, porque, tipo assim, o Alex mesmo não quer, porque quando eu engravidei dele na época, ele não... Nunca, eu procurei ele e falei que eu estava grávida, ele nunca teve interesse. Até depois de, já, um tempo desse, muito tempo atrás, a gente viajou para lá onde o pai dele mora, e eu fui com ele, com o meu filho, né, lá na casa da mãe dele, e aí nós chegamos e ele estava lá, e na hora que só cumprimentou nós e saiu, não teve nenhum interesse, mesmo depois de grande. Então, a gente não tem... Para nós, ele não... E nem para o meu filho também, não vai fazer falta, porque, tipo assim, no início ele não acolheu o meu filho. Quando precisou, foi minha mãe que acolheu. Então, se você quer tirar o nome do ex-culpeiro seu, mas não tem interesse em provar outro pai aí, não, né? Não, tem não, porque eu já sei quem quer o pai dele e ele também não quer, não, meu filho. Esse aqui é o resultado, então. Aí, como é que funciona? Com esse resultado, eles podem ir atrás de cartório e tudo mais para mudar a certidão, tá? Exatamente, eles podem pegar esse documento, irem até um cartório e verificar se há necessidade de participação de um advogado ou não para retirada, caso ele não seja o pai mesmo do Alex, para retirada do nome do documento. Agora, porque é um caso, né, diferente de praticamente todos que a gente já mostrou aqui, né? Que aqui a gente vê muitas famílias lutando para aprovar a paternidade. Agora, vocês não têm dúvida de paternidade, mas querem tirar o nome dele ali. Mas o pedido partiu do Alex ou de você? Não, partiu do Alex, por causa de conversa, né? O conversinha... Ai, eu já até expliquei para ele aqui. Não vou nem citar aqui, porque... Vamos tirar essa dúvida, então? Vamos! Porque aí, com o resultado, aí ela pode partir para a segunda etapa do projeto, né? Que é tirar o nome dele da certidão. Com certeza. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Qual é o resultado aí do exame? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, Josivaldo Pereira, e o filho investigante, Alex Thiago Pereira, é inexistente. Ele não pode ser considerado pai biológico. O exame, então, está provado que ele não é o pai, né? Todo mundo sabia, você não teve ninguém enganado na história, né? Não teve, não. O Cairo vai te passar o resultado do DNA. Com esse exame em mãos, agora ela pode procurar o cartório, né? Exatamente. Lá eles vão te passar as orientações do que fazer para tirar o nome. Ou seja, o nome vai ser tirado. Agora, se vocês quiserem incluir um nome, aí depende de um outro exame, né? Exatamente. Um exame comprovando a paternidade. Quer mandar recado para alguém? Não, eu quero. Quer? Então, olha para aquela câmera 4 ali, ó, e manda o recado. Eu quero falar que agora acabou todo o vínculo que o meu filho tinha, com esse suposto pai dele aqui, entendeu? Que ele não tem nada a ver com o meu filho mais, que ele não precisa ficar falando aquelas coisas atrás do meu filho, entendeu? E ele sabe muito bem o que eu estou falando. Ele está aqui. O problema dele agora, do suposto pai, acabou. Entendeu? Tipo assim, para tirar. Porque isso aqui foi mais, foi por causa de conversa, entendeu? Aí minha menina falou, não mãe, tira. Logo, porque, não lembra que essas conversinhas aí, está aqui o problema dele, do meu ex-marido, acabou. Que era isso aqui, ó. Então, isso aí agora encerra qualquer tipo de relação com ele, né? Encerra dos dois, porque já não tinha um vínculo os dois, entendeu? Aí ficava aquela conversinha, aí meus filhos pegavam e me contavam, a minha menina, e está aqui, ó. Está provando agora se, para ele ficar tranquilo, o meu ex-marido, que agora, meu filho não tem nenhum vínculo com ele, que era só no papel. E agora não tem, que ele pode ficar despreocupado, dormir, que agora nós vamos correr atrás do resto, eu com ele, porque o mais importante está aqui, ó, na nossa mão. Tem outras coisas aí que vocês vão correr por fora, lá. Vamos correr por fora, atrás disso aqui, entendeu? O Alex é o que está ali com você? É meu esposo, que ele... Ah, seu esposo. Desculpa, viu? Seu esposo está ali. Então, o Alex está feliz agora, que agora cortou o vínculo. Tá. Agora o Alex vai ficar feliz, porque, tipo assim, agora cortou o vínculo dos dois, que ele já não tinha mesmo, assim, um vínculo, assim, de pai. É, foi a mãe que criou, né? É, foi. Minha mãe que criou ele, aí, tipo assim, não tinha vínculo de pai para filho dos dois, nem um, nem um, ambos dos dois. Mas, desculpa a indescrição, você está separado desse homem que registrou o Alex há quanto tempo? Mais de 10 anos, 10 anos. Mais de 10 anos? E até hoje ele inferniza vocês? Não, não é assim, muito assim, é conversa, entendeu? Assim, eu até expliquei para ele, assim, um tipo assim, que não vamos nem citar aqui outra... Não, tudo bem. Entendeu? É conversa. São problemas que vão acumulando com o tempo, né? É. Aí ele pega e fala assim, ele não fala para mim, porque para mim, nem para o Alex, ele não fala. Mas, tipo assim, já liga. A minha filha, que é filha dele, entendeu? Aí fica falando, aí minha filha falou assim, não, mãe, a melhor coisa que tem... Eu já tinha conversado com o Alex antes a respeito desse exame aqui. Ele falou assim, não, concordo. Aí a minha filha falou assim, mãe, agora, semana retradada, a melhor coisa que faz agora, por causa desse outro problema que está acontecendo, é tirar. Para tirar meu pai desse negócio. Então, esse exame corta definitivamente o vínculo, né? O vínculo do dois. Agora. Ó, amiga, muito obrigado. Obrigada, Laura. Foi um prazer que o seu. Que esse exame significa que tem um sentido muito mais que tirar o nome desse homem na certidão. Significa realmente o rompimento de um vínculo, já que você está casada, tem uma outra pessoa que gosta de você. Agora, não guarda a mágoa, não. Olha para frente. Não, não guardo, não. Amo demais esse marido seu agora, porque tem muita coisa para ser vivida. Porque quando a gente fica ali mexendo com coisas do passado demais, a gente atrapalha o futuro da gente. Então, vamos olhar para frente. Valoriza esse companheiro seu e que isso aqui significa o rompimento total. Esse aqui é o rompimento total entre os dois, entre nós, que agora não vai ter aquela mais falação, mas meus meninos falando coisa para mim, que ele falou referente a esse filho meu aqui, o Alex, aqui, ó. E para os filhos da Maria, para de conversar, vamos fazer sua mãe feliz. Quando der aquela vontade de fofocar, vai lá. Mãe, o que a senhora está precisando? Vamos sair, vamos dar uma volta. Vamos sair para almoçar, está precisando de alguma coisa. Porque filho que leva problema para a mãe, para o pai, eles têm que rever o conceito deles. Filho tem que levar carinho e amor. Então, para de levar fofoca. Para de se levar e traz aí e vamos ver essa mulher feliz agora. Como é o nome do seu esposo? Luiz Carlos. Luiz Carlos, cuida bem dela, viu? Beijo para vocês. Nós aí cuida. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer a vocês, você e o laboratório, viu? Por ter me ajudado. Você não sabe o tanto que isso aqui me ajudou. É uma pedra que está saindo de cima aí, né? Nossa, Deus. Isso aqui agora, isso aqui... Eu vou até dormir agora direito, porque eu não estava nem dormindo, perdendo o sono. Oh, mas leve muito carinho para a família, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Caio. Um abraço, viu? Obrigado mesmo. É isso que eu sempre falo. Ah, Luiz, você é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Eu só não vou deixar a coisa do passado atrapalhar a minha vida, infernizar a minha vida, porque enquanto você está ali lamentando alguma coisa, seus inimigos estão comemorando. Então, na verdade, você não pode dar prazer para os inimigos. Ou seja, não precisa fazer nada. Basta ser feliz. Você também tem uma história dessa que depende aí de um exame de DNA, quer comprovar paternidade, maternidade, saber se é pai, se é mãe, se é filho, pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse aqui, ó. 3254-9287. Você que mora no interior e tem condições de vir à Goiânia fazer o exame, você também pode participar do nosso quadro. Então, liga nesse número, 3254-9287. Você também vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.